Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, vou começar esse vídeo com uma pergunta. Quem vai no jogo quinta-feira? Quem vai lá ver Atlético e The Strong? Esse jogo muito importante da Libertadores, principalmente pelo fato da gente ter empatado o primeiro jogo da fase de grupos contra o Caracas, adversário mais fácil entre os outros três adversários, né? Então o Atlético trouxe uma responsabilidade muito grande pra esse jogo em casa. Jogo que o Atlético vai precisar saber se impor, jogo que o Atlético vai precisar jogar muito futebol, jogo que o Atlético vai precisar se recuperar. Então já fica aqui meu apelo, já fica aqui meu incentivo. Quem mora em Curitiba, quem tem possibilidade de ir no jogo, cara, não deixe de ir no jogo não, irmão. Vai lá no jogo, vai apoiar nosso furacão, vai fazer a Arena da Baixada um fator decisivo pro Atlético, porque a gente fala de uma competição muito específica, uma competição que, por exemplo, o Mário Celso Petralha, não deixe de falar que é o principal sonho do Atlético, que é a Copa Libertadores e uma Copa Libertadores. Se os deuses do futebol fossem lá e escrevessem qual é o roteiro da Copa Libertadores, um time que quer ganhar a Copa Libertadores, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer isso, isso e isso. Certamente ter um mando de campo forte, certamente ter um fator casa forte, tá entre seus principais fatores pra conquistar a competição. E a gente vai falar mais disso, mas antes vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você comentar aqui embaixo qual é o jogo de competição sul-americana mais inesquecível pra você. Eu tenho alguns, assim, que eu gosto muito dessa trajetória do Atlético, mas tenho certeza que vai pintar muito o Atlético e Boca, o 3x0. Tenho certeza que vai pintar muito o Atlético e o Júnior, a final da sul-americana. Atlético e LDU também é um jogaço. Então comenta aqui seu jogo favorito de noites sul-americanas, porque agora o assunto é esse. Mandar um abraço pra KTO, mandar um abraço também pra United Gym e pra Evolução Piso, os nossos patrocinadores. Porque assim como na Europa, né? Se fala muito na Europa das noites europeias, noites que os times que têm esse espírito de competitividade, esse vestiário muito forte, esse poder mental, essa capacidade de se superar, elas gostam de jogar as noites europeias. A gente acaba de ver um Real Madrid eliminando a equipe do Chelsea. Em algum momento o Real Madrid parecia morto e o Real Madrid consegue reviver. A gente pode falar do próprio Villarreal, que consegue um empate depois de derrotar o Bayern de Munique. Então é mais ou menos isso que eu tô falando. O Atlético tem grandes noites sul-americanas. Vamos lá. Jogo contra o Santos em 2005, cara. O Atlético com menos um consegue aquela vitória muito importante pra classificação. Um confronto que já vinha sendo marcante desde 2004, onde o Santos é campeão brasileiro em cima do Atlético. O Atlético consegue eliminar o Santos na Libertadores de 2005. O próprio confronto contra o Chivas, acho que é um confronto muito significativo. O Chivas com o timaço na época e o Atlético consegue se impor, consegue jogar muita bola. Porque a imposição não é só uma imposição física, sabe? Existe uma imposição mental, existe uma imposição técnica. Quando a gente fala em posição, a gente tá englobando todos os fatores do jogo. Aí trazendo pros capítulos mais recentes, acho que a gente pode falar em 2017 da batalha de Apoquindo, da vitória contra o São Lourenço fora de casa, da própria vitória contra o Flamengo. Foi uma fase de grupos muito legal de acompanhar o Atlético, apesar de alguns deslizes, como a derrota pro São Lourenço em casa, sabe? Mas esses três jogos especificamente, o Flamengo já com alguns reforços dessa era rica do Flamengo. O Atlético foi lá e ganhou muito com a força da sua casa, sabe? Lá em Apoquindo, vitória maravilhosa que classifica o time. Aí na Sula de 2018 tem grandes jogos. A classificação contra o Neos, conseguindo se impor, conseguindo jogar muito futebol. Os jogos contra a Penharol também, onde o Atlético mostra que tá num nível diferente dos adversários. Aí trazendo mais pra reta final. Júnior, Fluminense, Bahia. Todos foram jogos assim que o Atlético conseguiu na base da força mental mesmo, cara. Do grupo acreditar que podia chegar longe. Aí vem um 2019, onde o Atlético faz o que fez contra o Boca, que pra mim é o principal jogo internacional da história do clube. Faz o que fez contra o River na Recopa, sabe? Ganha de Tolima, ganha de Jorge Wilstermann. Ficou uma temporada muito marcante, assim, que o Atlético só ganhou em casa. O Atlético fora de casa não conseguiu. O Atlético só ganhou em casa. Pra mostrar como o fator casa é muito relevante. E aí veio 2020, que o time também ganha de Penharol, o time ganha de Colo-Colo, equipes tradicionalíssimas, campeões sul-americanas, campeões da Libertadores. E o Atlético consegue se impor em 2021. Volta a ser campeão da Copa Sul-Americana com jogos incríveis contra a América de Cali, jogos incríveis contra a LDU, contra a Penharol, contra o próprio Bragantino. Então o histórico do Atlético cada vez aumenta mais nesse tipo de jogo. E a gente já vê um elenco que, eu não vou falar que é 100% preparado, que é 100% validado. Mas vou falar de um elenco que tem uma rotina de enfrentamentos com grandes responsabilidades em grandes competições. E eu, ei, travei! Eu acho que é isso que vai acontecer contra o The Strongs, sabe? Um jogo muito importante, um jogo muito relevante contra um adversário que não tem uma camisa tão pesada como outros clubes que a gente falou aqui. Flamengo, Boca, River, Colo-Colo, Perol. Mas é um jogo muito importante para o atual momento do Atlético, para o atual cenário, sabe? A gente vem de uma goleada contra o São Paulo. A gente vem de uma goleada feia contra o São Paulo. A gente vem de uma sequência de quatro meses que o Atlético apresentou basicamente nada na temporada. A gente tem um time bom? A gente tem um time bom. Talvez o melhor time que o Atlético vai disputar uma Libertadores. Isso é muito importante. Mas não é só ser bom no papel que basta, sabe? Tem outros fatores que são muito importantes. Então vamos falar desses fatores. O que pode fazer com que o Atlético consiga se impor mentalmente, tecnicamente, taticamente, fisicamente, nesse jogo contra o The Strongs? E o primeiro passo, assim, é a Arena da Baixada. A Arena da Baixada, que é um dos estádios mais impactantes, assim, da América. Que eu acho pela acústica, pelo formato, pela beleza, sabe? Quando você entra na Arena da Baixada, parece que você está entrando em outro mundo. É muito diferente dos principais estádios brasileiros e muito diferente ainda dos principais estádios sul-americanos. Que eles não tiveram toda a reforma que aconteceu para a Copa do Mundo, né? Então quando eu falo Arena da Baixada, não é simplesmente Arena da Baixada. Óbvio que a grama sintética é uma diferença. Óbvio que a torcida perto do gramado é uma diferença. Mas fica aí meu apelo, gente. Quem puder ir na Arena, apoiar o time, vá na Arena apoiar o time. Faz daquilo ali um caldeirão. A torcida do Atlético tem um orgulho danado da Arena ser temida como costuma ser, cara. A Arena é um estádio extremamente temido. A Arena é um estádio extremamente respeitado no Brasil e fora dele. Então isso só acontece pela iniciativa do torcedor de transformar aquilo ali no inferninho. Óbvio que o ingresso está caro. Óbvio que o tratamento com o torcedor não é o melhor. Óbvio que a setorização não é melhor. Mas eu sei que tem muita gente que tem condição de ir. Então você que pode ir, já faz o Atlético dar esse primeiro passo. Já faz o Atlético sair na frente. Já faz o Atlético entrar em campo confiante. Sabe? Porque a gente sabe como é um Atlético. Que às vezes pode até começar bem os jogos. Mas se abate logo depois ao ver que o adversário está no momento melhor do jogo. Ou a tomar um gol. Então se a torcida começar junto, cantando pra cima Atlético, pra cima Atlético. Os jogadores já vão entrar numa rotação diferente. Os jogadores já vão entrar numa empolgação diferente. Então a torcida é um fator muito importante desse jogo contra o The Strongest. Sabe? A gente pode falar de outras situações. Acho que a gente pode falar da própria diferença técnica. Sabe? O Atlético tem um time muito melhor. E quando se tem um time muito melhor, você precisa ter noção. Tanto das suas deficiências, do que você não vem fazendo de bem. Quanto o que você vem fazendo de mal. Sabe? E de bem também. Positivo e negativo. Me embaralhei, mas é isso. Positivo e negativo. Pra repetir o que você vem fazendo bem. E não repetir o que você vem fazendo mal. Sabe? Então, o que o Atlético vem fazendo bem? Até é um pouco difícil essa pergunta. Mas é um Atlético que em várias circunstâncias cria oportunidade de gol. Mas é um time que perde muitas oportunidades de gol. É um time que precisa melhorar a pressão. Sabe? A gente viu hoje na Liga dos Campeões como a pressão faz diferença. O Atlético precisa sufocar. Botar o The Strongest, cara. É num cenário que eles se sintam sofrendo contra o grande time. Sofrendo contra o grande time. Os caras não podem ter sossego em momento nenhum. A gente sabe que a grande força dos caras é fora de casa. A gente sabe que a grande força dos caras é lá na altitude. Sabe? Então a gente tem que se sentir amedrontado. Pela torcida, pela postura do time em campo. Talvez postura seja o termo que eu queira trazer. Sabe? Não dá pra andar. Não dá. Não dá mais pra dar chance ao azar. Não dá pra achar que qualidade técnica vai garantir. O Atlético precisa correr. O Atlético precisa botar o bombomzinho no chão. O Atlético precisa jogar muito futebol. Mas também precisa entender que se não é na técnica, vai na raça. Vai se matando por cada bola. Vai se matando por cada lance. É isso que eu espero ver. Não só o Gumoura. Não só o Pedro Henrique. Mas os jogadores de frente também. Caso o Terence seja titular. O que eu não acredito que deve acontecer. Acho que o Marlos deve ser esse titular. Sabe? O Cirino ter que botar o bombomzinho no chão. Porque depois não adianta falar de vergonha. Sabe? Depois não adianta falar que os jogadores estão tão tristes que eu ia estar torcida. Vocês podem mudar esse cenário. Sabe? Então, eu sei que muitos jogadores veem o canal. A gente confia em vocês. A gente confia nesse elenco. A gente acredita que esse elenco pode dar uma resposta muito foda. Mas todo mundo precisa fazer por onde? Já falei da parte da torcida. Agora eu tô falando da parte dos jogadores. A comissão técnica que for assumir o time. Não vai ter muito tempo de fazer nada. Sabe? Então, espero ver um Atlético se aproximando mais. Querendo construir curto desde lá de trás. Ficar evitando bola longa. Ficar evitando chutão, lançamento. O Atlético não tem um babi pra ficar retendo bola. Se tivesse um babi até aí, tudo bem. Mas é o Cirino que vai ficar disputando com a defesa adversária. Então, sai curto. Tenta atrair o adversário pra jogar no espaço. Pra jogar no ataque à profundidade. É tão o perfil do Atlético. O Atlético tem jogadores velozes. O Atlético tem jogadores extremamente associativos. Que estão bem dentro de um coletivo. Sabe? Tem o Terence, tem o Vitor Bueno, tem o Marlos pra fazer esse jogo mais curto. Junto com o Christian, junto com o Hugo. Repensa suas referências. Será mesmo que o Pedro Henrique é esse jogador incontestável? Será que não vale a pena botar um zagueiro que constrói melhor? Que vem com esse jogo funcionando desde lá de trás? Um Atlético não precisa de muitos toques pra chegar o gol adversário. Seja direto, seja vertical, seja reto. Sabe? O zagueiro pro volante, o volante pro meia, meia pro atacante. Laterais participando mais do jogo. Seja o Orejuela, seja o Kelvin, seja o Abner do outro lado. A gente precisa ver jogadores sendo influentes na partida. Não adianta a gente ficar dependendo de um, dois nomes pro jogo acontecer. Não, precisa estar todo mundo em sinergia. Sinergia dentro de campo e sinergia fora de campo. Sabe? Começa a dar uma olhada nos jogadores que estão chegando, nos jogadores que são reforços, sabe? Os que podem dar uma ajudada muito considerável também. Então, eu vejo assim, um Atlético com total condição de ganho de Strongest, tecnicamente. Acho que fisicamente o time não vive um mau momento, assim como falam. Psicologicamente, aí talvez seja a grande questão. Pra comissão técnica conversar, pra membros da diretoria conversarem. Se for o caso, irmão, bota o Petralha no vestiário. Gente, a gente confia em vocês. A gente acha que vocês têm total condição de dar uma resposta que nem a gente imagina. Imagina a reação desses caras ouvindo o Petralha falar isso. Imagina a reação desses caras fazendo com que o Petralha tenha esse tipo de iniciativa. Porque os jogadores, eles estão meio perdidos também, mano. Eles viram o técnico sair, não sabem quem vai chegar pra substituir esse técnico. Não é fácil a missão deles. Tá longe de ser fácil a missão deles. Mas eles têm que fazer por onde também. Pra todo mundo sair dessa situação, mano. Acho que não tem ninguém que vive o mundo Atlético Paranaense que tá feliz com essa situação. Sejam jogadores, seja comissão técnica, seja, enfim, qualquer um, sabe? Mas pra isso tem que todo mundo caminhar junto. E pra ganhar libertadores, pra viver essas grandes noites sul-americanas, que aí seria uma oitava de final, uma quarta de final, a gente precisa passar pelo The Strongers. Então, quem for pra arena, jogadores, comissão técnica, diretoria, torcida, precisa levar esse jogo como um grande jogo. Precisa levar esse jogo como uma decisão. Não adianta a gente ficar achando que o Atlético vai se classificar de qualquer jeito, que quando for ver vai estar disputando sul-americana. Então, todo mundo junto por essa classificação, todo mundo junto por esse primeiro lugar. Não adianta o Atlético ficar se contentando em classificar em segundo lugar. Vai sempre dar de cara com o adversário muito forte. O Atlético precisa buscar ter calma, precisa buscar ter paciência, cabeça fria, poder mental alto, assim como a gente mostrou em vários momentos na temporada passada. E a partir daí sim, a partir daí sim, botar a bola no chão e jogar. Finalizar, buscar o gol. Ponta jogando com lateral, meia flutuando por dentro, sento avante gerando profundidade, afundando defesa ou participando do jogo. A gente sabe como chegar ao gol adversário. Tem uma situação que vem me chamando muito a atenção, né? Os jogadores falando, ah, a gente não consegue botar em prática tudo que treina. Então a gente tem um elenco leão de treino, é isso? Se a gente tem um elenco leão de treino, melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. É só repetir o que faz no treino em campo. Ah, não sabe como fazer isso? Aí é uma tragédia. Porque provavelmente você não está treinando bem também. Então esse discurso já vai por água abaixo, sabe? Mas postura, torcida no ouvido dos caras, relembrar o nosso histórico, relembrar onde a gente está jogando, sabe? Arena da Baixada não pode ser casa de qualquer um. Arena da Baixada é um estádio relevante. Arena da Baixada precisa ser caldeirão, velho. Precisa ser um caldeirão. E eu tenho certeza que quinta-feira, quem for, 15, 20, 30 mil pessoas vão fazer daquilo ali um caldeirão. O Atlético precisa muito do resultado. A postura dos jogadores precisa ser outra. Está na hora de reagir na temporada, mano. Se eu não for reagir agora, vai reagir quando? Em que momento? Está na hora de reagir urgentemente na temporada do futebol brasileiro. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral de sempre, patrocinadores. Muito obrigado, viu? Forte abraço.